Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. César Lombroso, nasceu em 6 de novembro de 1836 em Verona, Itália. César Lombroso, em 19 de outubro de 1909, em Turim, Itália. César Lombroso foi um dos maiores médicos criminalistas do século passado. César Lombroso, graduou-se em Medicina em 1858 e recebeu grande influência do anatomista Paniza. Um ano depois de graduar-se em Medicina, obteve o diploma de cirurgia em Gênova. Aprimorou seus conhecimentos em Viena e em Pádua, cuja formação positivista haveria de exercer uma profunda influência sobre ele. Aos 20 anos, com A Loucura de Cartão, Lombroso já delineava os assuntos que vão torná-lo famoso. O contraste entre o gênio do homem e as teorias sobre a natureza degenerativa. Como oficial médico, escreve em 1859, memória sobre as feridas e as amputações por armas de fogo. Ainda hoje, considerado um dos trabalhos mais originais da literatura médica italiana. A seguir, é atraído pelos problemas antropológicos e éticos da região. Em 1862, inicia um curso de Psiquiatria e, no ano seguinte, transforma-o em curso de Clínica das Doenças Mentais e de Antropologia. Suas frequentes visitas ao Hospital de Doentes Mentais, onde assiste gratuitamente pacientes, permitem-lhe aprofundar o estudo das relações entre gênio e neurose. As ideias dos maiores pensadores arrebatam de improviso, desenrolam-se involuntariamente como os atos compulsivos dos maníacos, escreveu. No Congresso Internacional de Antropologia, realizado em Milão, várias críticas foram levantadas contra a posição de Lombroso. Mas, foi reconhecido o seu pioneirismo na terapia com os doentes mentais. Abrandamento racional do tratamento, até então intolerante. Introdução de trabalho manual. Conversações com gente de fora. Diversões coletivas. Diários escritos e impressos pelos próprios pacientes. Era um método novo. Hoje, empregado pela psicoterapia. Em 1864, Lombroso ficou internacionalmente conhecido graças ao seu comentadíssimo livro, Gênio e Loucura, traduzido em vários idiomas e que exerce influência até hoje. Em 1867, escreve ações dos astros e dos cometas sobre a mente humana. E no ano seguinte, relações entre a idade, as posições da Lua e os acessos das alienações mentais. Trabalhos recebidos com muitas reservas pelos demais cientistas do ramo. Psiquiatra e diretor de manicômio, nos anos de 1871 a 1876, Lombroso coleta dados suficientes para suas teorias. Homem profundamente honesto, defendeu a veracidade do espiritismo até a sua morte, noticiada com destaque em todo o mundo. Para Lombroso, o caminho foi refazer o próprio caminho, ou seja, sedimentar aquilo que ele, por desconhecimento da realidade, acredira, ao formular conceitos equivocados sobre o espiritismo, retratando-se intimamente e publicamente a posteriori, através do imenso trabalho que realizou. Por tudo isso, pela sua vida, César Lombroso está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.